O tigre dente de sabre é um dos maiores felinos que já existiu no Brasil. Estima-se que viveu há cerca de 10 mil anos atrás, quando foi extinto pelo tempo. Já sua descoberta correu no ano de 1841 por um naturalista na cidade de Lagoa Santa. Era maior que todos os felinos atuais e media 3 metros de comprimento com o peso que chegava aos 900 quilos. Além do mais, eram animais muito fortes e robustos, com uma alta velocidade. Era um felino exclusivamente carnívoro com dois canídeos enormes que passavam de 50 centímetros de comprimento e que também deu origem ao seu nome. Suas mandíbulas apresentavam uma articulação especial, permitindo uma abertura de 95 graus. De acordo com estudiosos, o Smilodum vivia em pequenos grupos, assim como as hienas. Esses animais dominavam o topo da cadeia alimentar e possivelmente não tinham inimigos naturais. Eram animais altos em comparação com os demais felinos e tinham a cauda bem curta, assim como os linces. Caçavam com o método de emboscado ou com perseguições até alcançar a sua presa. Essas caçadas podiam acontecer de forma natural, mas na maioria dos casos eram em pequenos grupos. Sua mordida era tão potente que rompia os vasos sanguíneos de suas presas, as matando meio que imediato. Esses ataques eram bem parecidos com o da onça pintada que só taca na cabeça ou no pescoço. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Obrigado.